nesta sala, a atualização das informações da Fundação Rotária para tomar conhecimento das propostas, dos planos, dos exemplos de sucesso e uma noite também de muita motivação para os clubes. Queremos lembrar que a qualquer momento haverá o sorteio de passaportes para concorrer aos prêmios no final deste ano rotário. Só serão válidos os sorteios de passaportes para quem se inscreveu no site do Uniclube e que o ganhador esteja presente na hora do sorteio. Como este momento é uma reunião de Rotary, vamos ao ato formal. A abertura é sempre conduzida pelo governador distrital. Com a palavra, o nosso governador Sérgio Bazejo. Nossa saudação a todos e sob o lema do nosso presidente Xecar Meta do Rotary International, servir para transformar vidas, eu declaro iniciado o seminário distrital da Fundação Rotária do ano Rotário 2021-2022. E agora nós teremos o nosso momento de reflexão. E quem fará a reflexão nesta noite será o companheiro do Rotary Clube de Dois Vizinhos Amizade, companheiro Pedro de Jesus Colasso. Boa noite, companheiros e companheiras. O mundo não precisa de mais pessoas egoístas, mas sim de corações generosos e que se importem com o próximo. Uma pequena ajuda, um simples gesto de auxílio pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa. E quem precisa tem pressa. Quem serve não vai perder nada, apenas ganha. Pois tudo que damos de bom ao mundo, um dia ele, o mundo, nos retribuirá em dobro. Mais se beneficia quem melhor serve. Lembremos que a bondade e a generosidade levam ao céu. Dar de si antes de pensar em si. Ajude ao próximo. E dessa forma vai-se ajudar na sua realização, na sua felicidade. Obrigado, obrigado, companheiro Pedro Colasso, pela reflexão dessa noite. E para a saudação inicial, nesse nosso Seminário Distrital da Fundação Rotária, o governador Sérgio Bacégio. Nossa saudação a todos, em meu nome, da minha esposa Marta. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje para o último seminário da nossa gestão, do ano rotário 2021-2022. Um seminário muito importante, com pessoas muito bem treinadas, experientes, que vão nos trazer uma mensagem para que a gente entenda melhor o lema que foi dito em 1910, mais se beneficia quem melhor serve. Nosso companheiro Pedro Colasso acabou de fazer uma mensagem muito ligada à linha de pensamento que eu trago durante essa gestão. Precisamos entender e sentir em nós mesmos o benefício de servir. E estando na condição de servo, de poder servir, eu acho que numa época dessa que muitas pessoas estão precisando, assim que passar também esse momento de restrições, nós teremos aí um grande trabalho a ser feito. E como nós temos hoje os rotários, eles adquiriram o conhecimento em fazer projetos. Então, nós temos hoje um grande volume de projetos no distrito, em todo o Brasil, em todo o Rotary. Então, nós precisamos, claro, também entender que precisamos estar presentes com contribuições com a Fundação Rotária. Nós temos muitos motivos. Então, eu espero que todos tenham um ótimo seminário. Nós temos hoje, quero dar as boas-vindas aos nossos facilitadores da noite, que vão estar nos transmitindo muito conhecimento. O companheiro governador Maurício Alves, companheiro governador Eduardo Toshimitsu, o nosso companheiro Cláudio Britos, o companheiro governador Edson de Castro Pagnosi, o nosso companheiro Edson Flessac, a companheira e também líder distrital de capacitação, Sônia Taubilineiro, e o nosso sempre governador presidente da Fundação Rotária do nosso distrito, o Neve Urio, que mais tarde também se fará presente. E, em especial, ao nosso companheiro Shimuta, que estará aí nos abrilhantando no final do seminário com sua experiência, com a sua história de vida e com a sua motivação para os companheiros que estão nos acompanhando aí, chegando, estamos quase 250 pessoas na sala. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, que tiraram esse tempinho, dia chuvoso e frio, mas veja bem os benefícios da virtualidade, quando a gente pode estar no conforto de nossas casas, não precisamos nos deslocar com o carro pelas estradas, quem sabe até pousar, pernoitar em outra cidade, para um seminário. Estamos em casa, em questão de uma hora, uma hora e meia, duas horas, nós estamos com o conhecimento, e isso é uma das vantagens, dos benefícios que essa virtualidade veio trazer. Bom seminário a todos, e estamos juntos, e juntos somos fortes. Como já foi dito, o presidente da Comissão da Fundação Rotária, Neve Urio, está na capital do estado, em Curitiba, e para a apresentação da programação desta noite, a presidente da Subcomissão de Subsídios, a governadora Sônia Taubilineiro. Boa noite, governadora Sônia. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, governador Neve Urio, cumprimento o governador Sérgio Bacégio e sua esposa Marta, o coordenador regional da Fundação Rotária, Iroso Chimuta, e estendo os cumprimentos a todos que nos assistem. Esse seminário tem como objetivo informar, incentivar e motivar os rotarianos a apoiarem cada vez mais a Fundação Rotária. O programa deste seminário foi elaborado com muito carinho para levar a todos o máximo de informações e detalhes sobre a nossa Fundação Rotária. E agradecemos a todos pelo excelente trabalho desenvolvido em tantos anos em nosso Distrito 4.640 e esperamos que cada vez mais sejam maiores as contribuições e os projetos para que possamos cada vez mais poder fazer bem as nossas comunidades locais e globais. Nesse momento, então, eu apresento agora o nosso programa e os nossos palestrantes da noite, no seminário da Fundação Rotária. Inicialmente, já tivemos a fala motivadora do nosso governador Sérgio Bacégio e a primeira palestra, na sequência, será sobre a Fundação Rotária fazendo bem no mundo com o governador Maurício Alves, grande conhecedor e incentivador da Fundação Rotária. Como de costume, apresentará o tema com serenidade e competência. Na sequência, teremos uma palestra sobre iniciativa global de erradicação da polio com o governador Eduardo Toshimitsu, de reconhecida capacidade motivacional e que, por certo, nos brindará com uma bela mensagem. Na sequência, teremos com o companheiro Cláudio Britos a palestra sobre a BTRF, um exemplo de dedicação com excelentes resultados em arrecadação para a Fundação Rotária. O companheiro Cláudio fará uma exposição prática. Após, nós teremos com o governador Edson Pagnosi, grande incentivador do programa e da realização de projetos, que falará sobre arrecadações, fundo anual de programas. Na sequência, teremos o companheiro Edson Flessac, que vai falar sobre a sociedade Paul Heres, companheiro dedicado em promover as várias formas de contribuir à Fundação Rotária, um excelente expositor. Após, ouviremos um pouco sobre subsídios com a governadora Sônia, que vos fala. E o grande, o ápice da nossa noite, a palestra mais motivadora, será com o coordenador regional da Fundação Rotária, governador Hiroshi Muta, e onde nós teremos a oportunidade de ouvir a mensagem motivadora, do mais entusiasta e o maior apoiador da Fundação Rotária no Brasil, apaixonado pelo Rotary e, em especial, pela Fundação Rotária. Então, desejo a todos um excelente seminário. E queremos agradecer, nesse momento, a nossa apoiadora oficial, a Cressol, também apoiadora aí nos projetos de muitas cidades, muitos clubes têm apresentado seus projetos a Cressol. Então, a gente também quer fazer aqui, nesse início, o agradecimento a esta apoiadora desse ano rotário. E para falar sobre a Fundação Rotária e o que tem sido feito de boas obras no mundo, o presidente da Comissão de Serviços Internacionais, governador 2007-2008, Maurício Alves. Boa noite, companheiro. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria, antes de iniciar, cumprimentar o governador Sérgio Bacégio e sua esposa Marta. E, ao cumprimentá-lo, estendo cumprimento a todo o colégio de governadores e demais autoridades rotárias que irão participar apresentando nesta noite. Também queria cumprimentar, fazer um cumprimento especial a uma rotariana, a Márcia Peça, Márcia Giovanna Peça, que eu conheci criança ainda no ano de governadoria, visitando os Rotary Clubes de Francisco Beltrão. Fui muito bem recebido pela família Peça. Dizer para a Márcia que eu ainda não como brócolis ou as arvorezinhas, como nós dizíamos. Mas, enfim, vamos iniciar a nossa apresentação. A Fundação Rotária Fazendo o Bem no Mundo. Eu, particularmente, iniciei no Rotary em Curitiba, no Rotary Clube de Curitiba Norte. E lá tive um aprendizado muito bom sobre serviços internos, sobre a parte administrativa do Rotary. Logo em seguida, vim para Francisco Beltrão e tive a oportunidade de ir num seminário da Fundação Rotária em Palmas, em 1990, e ouvindo o falecido governador João Valdir Lemos, me entusiasmei muito. E ele, uma coisa que me gravou, que ele disse na palestra sobre Fundação Rotária, foi que ninguém ama o que não conhece. Então, ali, despertou um interesse maior para mim sobre a Fundação Rotária. E eu passei, então, a estudar um pouco mais. E, até hoje, eu acho que é muito importante que a gente estude e conheça melhor. O Rotary nos proporciona oportunidades para reafirmar nossos compromissos conosco e com o nosso próximo a cada momento. Então, a Fundação Rotária é essa alavanca que o Rotary nos oferece através da Fundação Rotária para que a gente possa, então, de uma forma melhor e mais forte, servir para transformar vidas, oferecendo trabalho, doações em dinheiro, o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho para com o nosso próximo. E essa alavanca, ela se torna mais forte à medida em que nós doamos. Pois uma alavanca forte, como disse Aristóteles, dê-me uma alavanca e moverei o mundo. Então, a nossa alavanca que pode movimentar o mundo. Nossa alavanca forte, que é a Fundação Rotária. Mas, como vocês podem ver ali, o mundo e a alavanca, falta alguma coisa. O que falta aí? Falta o rotariano, a rotariana, o membro da família Rotária, que vai, então, movimentar essa alavanca. A Fundação Rotária nos dá duas oportunidades para que a gente possa fazer o bem no mundo, para que a gente possa servir, transformar vidas. Seja doando recursos financeiros ou seja fazendo, elaborando projetos. Dessa forma, a gente está dedicando o nosso tempo, o nosso amor e também doando financeiramente. Nem sempre a doação financeira é tudo. Às vezes, algum rotariano fala, mas eu não tenho condições de doar grandes volumes de recursos, mesmo um volume não tão grande, às vezes, no momento, eu não tenho condições. Mas você pode, através de um projeto bem elaborado, colaborar também e ajudar para que a Fundação Rotária atinja o seu objetivo de fazer o bem no mundo. As doações, lógico, são muito importantes e elas, às vezes, nos deixam momentos, assim, inesquecíveis, como o que eu passei na conferência distrital do meu ano de governadoria, em 2008, quando eu estava no jantar, já de final da conferência, eu recebi um pequeno envelope com um cartão, com uma mensagem muito bonita, me cumprimentando, me agradecendo pelo trabalho e dizendo que, junto, acompanhava um cheque de doação para a Fundação Rotária. Naquela época, o valor oferecido significava aproximadamente 40 mil dólares. Era um cheque do governador Neve Urio, que, gentilmente, e de uma forma como ele sempre faz, há muito tempo, então, fez essa doação para a Fundação Rotária. Essas doações, como eu disse, elas são o início de um trabalho. É preciso fazer projetos, é preciso dedicar algum tempo. Esse ditado, eu acho muito interessante, esse antigo ditado oriental, que diz que Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. E nós podemos resolver. Nós temos as doações, a Fundação Rotária tem dinheiro para a elaboração de projetos, basta que o rotariano, a rotariana, os clubes, ou mesmo hoje os rotaractianos podem nos ajudar, e nós podemos e devemos fazer projetos que levem as nossas comunidades, e mesmo as comunidades longe de nós, que levem algum benefício, algum carinho, um gesto de amor, alguma coisa que possa transformar essas comunidades, que possa auxiliar para que, servindo, nós ajudemos a transformar vidas. Também é interessante, no final da vida, o Einstein escreveu um ensaio sobre educação. Ele abordou conceitos de caráter, motivação e amor próprio. E Einstein dizia, deveríamos nos abster de pregar aos jovens o êxito no sentido costumeiro, como o principal alvo da vida. um homem bem-sucedido é aquele que recebe muito de seus semelhantes, geralmente muito mais do que corresponde ao serviço que lhes prestou. E Einstein entendia que o valor de um homem, no entanto, deveria ser avaliado pelo que lhe dá e não pelo que lhe recebe. E nós vemos hoje, felizmente, a nossa juventude tem entendido bem isso, a gente tem visto os jovens mais desprendidos daquela loucura de correr atrás do dinheiro e sim de ter uma vida agradável e poder ajudar o próximo. Isso é muito importante. A gente possa gravar isso, o valor de um homem deve ser avaliado pelo que lhe dá e não pelo que lhe recebe. Então, isso já Einstein dizia há muitos anos atrás. E eu particularmente aprendi que se você procurar a felicidade, você vai se iludir, mas se focalizar a atenção na família, nos amigos, nas necessidades dos outros, no trabalho, procurando fazer o melhor, a felicidade vai encontrá-lo. A gente procura, mas é a felicidade que vai ao nosso encontro quando a gente age dessa maneira, como é próprio do rotariano, como é próprio da família rotária. A gente sempre vê nas reuniões dos clubes a procura pelo auxílio ao próximo, são projetos, são programas, são ações que a família rotária desenvolve, sempre em busca da felicidade do próximo, da felicidade de todos na comunidade. Eu, no ano de governadoria, gostava de dar o exemplo do castelo da Idade Média, onde o senhor feudal fazia um fosso em volta, colocava água, colocava jacaré na água, uma ponte elevadiça, e só quem ele queria entrava, e ele vivia lá dentro fechado, naquele castelo. Hoje não existe mais isso, nós vivemos em comunidades onde a gente está muito exposto, onde a gente precisa, é necessário que o nosso vizinho, que o nosso próximo, que as pessoas que convivem conosco também sejam felizes. Elas também tenham acesso a estudo, a educação, tenham acesso à saúde, tenham acesso à diversão, tenham uma saúde mental boa, porque é só dessa forma, com todos tendo saúde, todos sendo felizes, é que nós também conseguimos ser felizes. Então é importante nesse aspecto a nossa ação, o nosso trabalho com a Fundação Rotária. Muitas são as oportunidades de projetos, basta que a gente procure na comunidade, que a gente procure mesmo, através de sites do Rotary, de outros clubes, que a gente procure saber se as pessoas precisam e o que elas precisam, para que a gente possa, então, desenvolver os nossos projetos. E não importa o quanto você faz, isso é uma frase que é de Madre Tereza, não importa o quanto você faz, mas o quanto de amor você coloca naquilo que faz. Então, é importante o nosso trabalho dessa forma, sempre com carinho, sempre com amor, fazendo o possível e o impossível, como a gente vê a família Rotária fazer, para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos. e lembrar que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença, como disse Érico Veríssimo. Então, quando a gente é indiferente, a gente não está sendo amoroso, a gente não está dedicando aquilo que é comum ao Rotarian, à família Rotária. então, não sejamos indiferentes aos nossos projetos, não sejamos indiferentes aos pedidos de doações, não sejamos indiferentes ao próximo, servir para transformar vidas, é muito importante que a gente tenha isso em mente e que a gente leve esse lema adiante. O que eu queria trazer para os companheiros e companheiras é isso aí, muito obrigado e eu fico à disposição. Isso, a vinheta. Tem que desabilitar ele, tá? Obrigado, governador, pela sua participação, falando aqui na nossa programação sobre a fundação rotária, fazendo o bem no mundo. Bem, eu só quero lembrar a todos que estão presentes de atualizar os seus nomes porque nós teremos sorteio de vouchers daqui a pouquinho para concorrer aos prêmios no final desse ano Rotário e nós pedimos então que todo mundo atualize seus nomes, coloque ali para renomear e colocar o seu nome e de preferência o nome completo e o clube a que pertence. Vamos dando continuidade então a esse nosso seminário e para falar sobre o tema. Esforços para a erradicação da polio no mundo o companheiro governador 2017-2018 Eduardo Toshimitsu eu queria tudo bem? apareceu? Sim, ok, tranquilo. Então vamos lá. Boa noite governador Sérgio Bacejo e a senhora esposa Marta Bacejo ao cumprimentá-lo gostaria de estender meus cumprimentos a todos os governadores companheiras companheiro em especial em especial o nosso governador Neve Úrio e o nosso convidado governador Chimuta. Então coube a mim falar para vocês sobre o programa Polio Plus e os esforços que todos nós fizemos para a erradicação da polio Para falarmos da Polio Plus devemos voltar no ano de 1985 quando o Rotary International lança o programa Polio Plus mas não podemos esquecer que em 1979 nas Filipinas quando o governo de Filipinas juntamente com os companheiros rotarianos muito preocupados na época com a endemia de paralisia infantil começaram a pensar em como vacinar e cuidar das crianças com a paralisia infantil então eu vou para todos vocês entenderem melhor todo o andamento do programa Polio Plus eu vou tentar fazer desde a época que nós começamos com o programa Polio Plus e todo o acontecimento e a importância do trabalho dos rotarianos tá bom companheiros então vamos lá 1985 nós começamos em 1988 a Organização Mundial da Saúde convidou o Rotary International para lançarmos uma iniciativa global de erradicação da Polio juntamente com o Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças o CDC e a Unicef e posteriormente recentemente a Fundação Bill e Melinda Gates Muito bem por que a preocupação de todos em relação à paralisia infantil para vocês terem uma ideia em 1985 nós tínhamos 350 mil casos por ano isso significa mil casos por dia em 125 países isso imagine em 1985 tudo era muito subnotificado porque se hoje que existe computadora mesmo assim ainda muitas doenças infecciosas são subnotificadas imagine vocês em 1985 então com certeza eram muito mais casos em muitos países então desde que começou a arrecadação e o trabalho da polio plus eu gostaria de lembrar que por que que é necessário uma verba tão grande para erradicar essa doença porque não é só a despesa da vacina existe apoio operacional que é a vacina vacinar tudo mas precisamos de pessoas para vigilância precisamos de pessoas para mobilização social e precisamos de pessoas para fazer pesquisa dessa doença então o custo para que nós consigamos erradicar a paralisia infantil do globo é extremamente oneroso e muito trabalhoso para vocês terem uma ideia no Brasil o último caso de paralisia infantil foi em 1990 então polio plus foi lançado em 1985 e o último caso no Brasil foi em 1990 e a organização mundial da saúde certifica Américas livres da polio em 1994 quer dizer no Brasil em 1993 a organização mundial de saúde já certificou o Brasil como país livre da polio por quê? porque nós precisamos pelo menos três anos sem nenhum caso de paralisia infantil causado por vírus selvagem tá bom companheiros? então em 1995 surgiu o programa parceiro polio plus por que que surgiu isso? em uma semana agentes da saúde voluntários imunizam 165 milhões de crianças na China e na Índia isso deu uma ideia para os rotarianos para capacitar os rotarianos em países livres da polio a dar suporte a rotarianos de países afetados pela paralisia infantil então nós estamos em 1995 no ano 2000 550 milhões de crianças é mais ou menos um décimo da população mundial recebe a vacina oral contra a polio o que que é importante? nesse ano o Pacífico Ocidental quer dizer a área entre a Austrália e a China é declarado livre da paralisia infantil tudo isso graças ao empenho ao trabalho voluntário dos nossos colegas obviamente junto com muitos países que apoiaram a essa ideia desse programa muito importante para a erradicação da paralisia infantil em 2003 a fundação rotária arrecada 119 milhões de dólares em um ano então desde 1985 até 2003 o total contribuído pelo Rotary International ultrapassa 550 milhões de dólares mas nessa época a paralisia infantil continua endêmica em seis países Afeganistão Egito Índia Níger Nigéria e Paquistão então a luta ainda estava muito longe de considerarmos vencidos em 2004 é realizada uma campanha sincronizada no continente africano e 80 milhões de crianças são vacinadas em 23 países africanos em 2004 em 2006 polio é endêmica ainda em quatro países Afeganistão Índia Nigéria e Paquistão em 2009 contribuição do Rotary a erradicação da polio atinge 800 milhões de dólares e em janeiro a fundação Bill e Melinda Gates promete 355 milhões de dólares e desafia o Rotary a arrecadar 200 milhões de dólares eu acho que todos os companheiros lembram exatamente desse desafio desde então a fundação Bill e Melinda Gates tornaram parceiros nossos na luta contra a paralisia infantil vocês lembram em 2011 foi lançada a campanha com participação de muitas personalidades atletas políticos que todos faziam um gesto assim falta só isso com isso a contribuição do Rotary para a polio ultrapassou um bilhão de dólares em 2012 a Índia que ainda fazia parte daqueles países endêmicos é retirada da lista de países endêmicos em 2014 Índia passa três anos sem nenhum caso de polio provocado pelo vírus selvagem a Organização Mundial da Saúde certifica o Sudeste Asiático como livre da polio em 2014 uma coisa muito recente redução de mais de 99% dos casos desde 1988 em 2019 alguns anos atrás Nigéria fica três anos sem nenhum caso novo de paralisia causado por vírus selvagem em 2020 a Organização Mundial de Saúde certifica a África livre da polio vocês imaginem o tamanho dos recursos gastos tamanho dos recursos que que nós rotarianos angariamos para esse projeto e nós estamos em 2020 e nós conseguimos fazer com que a África que é um local muito complicado fique livre da polio e agora em julho de 2021 temos dois casos de paralisia infantil causado por vírus selvagem um em Paquistão e um em Afeganistão esses dois países mas que ficamos esses seis meses com apenas esses dois casos de vírus selvagens governador dois minutos por favor tá legal ainda precisa de muito trabalho hoje nós atingimos 99,9% os associados do rótale doaram mais de 2,1 bilhões de dólares em incontáveis horas de trabalho para proteger cerca de 3 bilhões de crianças da paralisia infantil em 122 países companheiros então eu gostaria muito que apesar de estarmos quase quase livres da paralisia infantil ainda nós temos dois países extremamente complicados para realmente termos certeza de que o mundo estará livre dessa doença que judiou por muitos anos e fez com que muitos países perdessem muitas crianças causadas pela paralisia infantil então a todos vocês nossos parabéns pela dedicação pela contribuição e não podemos ainda dizer que estamos resolvidos em relação à paralisia infantil a luta ainda continua apesar de faltar muito pouco muito obrigado 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 governador Eduardo Toshimitsu falando sobre os esforços para a erradicação da polio no mundo e agora o Rotary no Brasil tem um importante projeto que se chama ABTRF a Associação Brasileira da Fundação Rotária e quem vai nos falar neste momento é o responsável em nosso distrito pela ABTRF boa noite Cláudio Britos boa noite estou muito feliz quero primeiramente dizer que eu estou muito feliz de estar vendo os rostos aqui de vários companheiros né que nós tivemos aí anos a fio em contato e depois de passar saio uma situação de saúde um pouco complicada mas estamos aqui né presente né e vendo todo o rosto de todo mundo eu fico muito feliz e agradeço a Deus todos os dias por mais um dia né com saúde e aí contemplando né a presença dos companheiros eu fico muito feliz com isso hoje eu estou com visão um pouco diferente né mas a gente vai mudando aos poucos tá quero saudar o nosso governador do distrito 4640 do Rota Internacional nosso companheiro Sérgio Basségio e sua esposa Marta e assim a todos os todo o colégio de governadores presente aos amigos companheiros boa noite vamos falar um pouquinho sobre a BTRF né ela faz parte da comissão distrital da fundação rotária tá é uma das pastas apesar de ter todo um trabalho diferenciado e que a gente vem contemplando aí já nesse ano rotário o seu terceiro ano que o nosso distrito está trabalhando a finco e levando conhecimento a todos os rota e clubes do nosso distrito que é o maior da América do Sul tá então é eu queria trabalhar um pouquinho aqui a parte histórica até a gente chegar a BTRF tá bom então vamos falar com o primeiro homem que teve a visão dentro do rota e tá aí o fundador o advogado né o Paul Percy Harris que lá em 1905 iniciou o que nós conhecemos hoje como rota internacional tá e a partir disso é a parte histórica nos traz dentro do rota e o segundo homem de visão que é onde iniciou a fundação rotária né que é o Arclamp que em 1917 né com 26 dólares e 50 centavos iniciou então o fundo de dotação a partir desse momento então é que se inicia todo um trabalho de desenvolvimento de de projetos onde muito bem apresentado pelo nosso governador Toshimitsu Eduardo Katsusi Toshimitsu né que vem ali o primeiro grande projeto do rota internacional que foi a da Poli Plus né que se iniciou aí muito bem a partir das Filipinas aí onde teve o caos né então temos aí o segundo homem de visão dentro do rota aonde iniciou então a nossa fundação rotária como nós conhecemos então fundação rotária em si né é um grandioso braço de trabalho do rota hoje falar de rota sem falar de fundação rotária a gente não consegue desassociar isso tá bom então é é fundamental hoje para os clubes todo o seu trabalho né que visa atender a comunidade com seus com as suas ações com seus projetos através da nossa fundação rotária e aí quais são os programas da nossa fundação rotária né então quais são eles aí nós temos o fundo anual nós temos a polio plus onde muito bem apresentado aí né o fundo de dotação a sociedade Paul Harris que será apresentado pelo companheiro mais tarde e a BTRF tá então a BTRF o que que ela é qual o significado dela é a associação brasileira da The Road to Foundation tá essa é a tradução da BTRF uma entidade civil aonde ela foi estabelecida no Brasil em 2004 tá com o objetivo de atender o que as contribuições das pessoas jurídicas então esse foi o papel fundamental para que as empresas pudessem contribuir para a Fundação Rotária né e pudesse atender aí os projetos dos clubes através da Fundação Rotária e aí então com esse programa o que nós temos dentro desse programa a já conhecida empresa cidadã né já estamos já já iniciando o nosso terceiro ano de trabalho falando sobre empresa cidadã aí posteriormente nós tivemos o clube cidadão aí agora o agro cidadão para atender quem atender quem tem um cadastro né de produtor rural então existe várias vários produtores rurais aí que podem se tornar então contribuinte como agro cidadão e por último tá é o seguro solidário na realidade é o cadastramento da pólice realizado dentro daquelas três seguradoras que nós já conhecemos né que é a a Porto Seguro né a Azul e o Itaú o Itaú Seguros então basta fazer o cadastramento da pólice para que então o distrito né e juntamente com o clube receba a contribuição de 5% do valor da pólice né e isso tem a campanha anual que é feita pela BTRF para que faça o cadastramento do CPF estou falando isso aqui para que a gente não vai mais falar sobre seguro solidário vamos falar exclusivamente sobre empresa cidadã clube cidadão e agro cidadão tá então vamos lá aí tem vamos dizer assim os banners né que alguns clubes já conhecem a gente já vem apresentando é a parte oficial né do Rotary Foundation e com a BTRF ok então o que que é o programa da empresa cidadã na realidade o principal significado que nós temos assim é que é atestar a responsabilidade social da empresa quando ela se torna parceira do Rotary né através do convite do Rotary Clube que faça essa empresa ser parceira através dos projetos e ações desse clube e a partir desse momento então é é atestada essa responsabilidade social aonde ela juntamente com o clube irá participar de todos os projetos né então e quais são esses projetos são os projetos que atende a comunidade aonde a empresa está aonde o clube está então pode ser um bairro pode ser uma cidade pode ser até dentro aí também a nível de estado ou a nível nacional né então tem muitas empresas hoje que buscam entidades responsáveis entidades que realmente tenham todo o seu trabalho voltado para a comunidade tá então hoje né essas empresas elas buscam essas entidades e o que que a fundação faz? Ela otorga esse reconhecimento especial né ela otorga esse reconhecimento especial para essa empresa né e todos esses recursos arrecadados com essas empresas então são repassados a fundação rotária que depois mais tarde voltam para o restrito e para os clubes para o desenvolvimento dos seus projetos tá é só passar então por que investir em responsabilidade social? Por que as empresas hoje fazem isso? então existe aí eu elenquei seis né só que existe muito mais óbvio né mas a qual é a condição especial? A condição especial é que hoje nós nós vivemos né é nessa transparência nessa busca de sempre estar não visando só o lucro mas sim estar associado a essa comunidade a a sociedade aonde você está inserido né então se nós somos essa entidade participamos fazemos parte dessa entidade nós iremos convidar essas empresas que tem o mesmo perfil então nós vamos ser os fiadores dessas empresas tá certo? Então é existe empresas aí que realmente gostariam muito de estar participando o que que está faltando? O convite tá então os clubes aí atentam fiquem bem atentos a essas empresas porque elas estão aguardando o nosso convite tá bom? Eu trouxe aqui somente um texto bem rapidinho né que é o fundador da BTRF que foi do Pretorio é onde eu acho que ele coloca muito bem sobre a questão desse programa né que a BTRF é oportunidade confiável então veja o Rotary é confiável né criada para que toda empresa seja ela de qualquer porte microempresa médio grande porte não importa isso não importa todas podem participar então de qualquer dimensão possa mostrar a sociedade ou seja aonde ela está inserida que ela tem responsabilidade social como a sua comunidade né é um resumo de tudo que nós estamos falando até agora tá certo? então isso é muito importante a credibilidade né uma entidade confiável então a Fundação Rotária ela já teve ali o reconhecimento em várias oportunidades como né essa entidade totalmente confiável e no qual nós rotarianos participamos somos essa entidade tá ok? como realizar uma empresa cidadã? essa é uma pergunta que eu ouço desde que eu iniciei dentro dessa pasta né alguns clubes já conseguiram trilhar né o seu próprio caminho fazer ali um caminho das pedras cada um tem um jeito não existe uma fórmula certa pra que se faça pra que você faça um convite pra que a empresa se torne uma empresa cidadã né é mas aqui aqui eu 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 preparei oito né só que existe muito mais ou pode ser reduzido isso depende de cada clube então existe várias experiências aí que a gente ouviu durante esse tá esse período tá então eu acho que o primeiro deles é o conhecimento é isso que nós estamos fazendo é o que o distrito está proporcionando e depois nós vamos fazer mini seminários aí com as áreas né das 18 20 áreas aí junto com os 104 clubes apresentando isso de uma forma mais assim com mais tempo ali uma forma mais detalhada né e também pegando ali as experiências de cada clube aqueles que já tiveram aqueles que não tiveram ainda quais são as suas dificuldades por que que não realizaram o que que está acontecendo então de que forma nós podemos melhorar tá certo o o importante é que vocês tenham conhecimento que busquem através do site o próprio governador Sérgio tem todo esse material seja ele impresso ou através de mídia e eu também me coloco à disposição a todos os presidentes da Fundação Rotária para que vocês possam entrar em contato e a gente possa estar aí compartilhando esse conhecimento tá bom é isso companheiro Cláudio Britos mais dois minutos bom então o que eu tenho a dizer para vocês já que é dois minutos já deu já deu treze minutos é vamos apresentar o seguinte toda essa arrecadação ela é voltada ao nosso distrito aonde nós temos subsídios globais nós temos subsídios distritais e através dessa arrecadação é através dessas empresas tá então o nosso distrito é nesse nesse período de trabalho já arrecadou mais de 100 mil dólares só de empresas cidadãs então há dois anos consecutivos ele fica em quarto lugar a nível nacional como distrito que tem o maior número de empresas não vou dizer de arrecadação mas sim de empresas então é um trabalho muito bonito que tem sendo feito desenvolvido pelos clubes mas se cada clube se tornar um clube cidadão nós já teríamos 104 clube cidadão se nós buscássemos mais uma empresa nós nos tornaríamos com 208 empresas cidadãs né então quer dizer esse número de 60 61 poderia ser irrisória se nós estivermos falando num trabalho dessa forma tá então eu sei que é muito rápido mas nós temos que respeitar aí também temos os próximos companheiros eu quero agradecer imensamente a todos os clubes que participaram e que esse ano rotário seja de uma forma extraordinária né vamos superar vamos fazer essa diferença né que a gente busca sempre pra nossa fundação rotária então eu agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição muito obrigado obrigado companheiro Cláudio Britos falando aí sobre a BTRF Associação Brasileira da Fundação Rotária e agora antes de nós entrarmos no próximo painel nós queremos fazer o sorteio aqui de 20 vouchers para concorrer aos prêmios ao final desse ano rotário então nós estamos aqui randomicamente com todos os inscritos e vamos verificar se dos inscritos né aqueles que estão conectados então nesse momento até o nosso secretário Wilson está randomicamente lá rodando o nome de todos são mais de 300 participantes nesse momento tivemos uma inscrição quantos inscritos nós tivemos mais de 900 inscritos mas nós temos 300 conectados então vamos sortear um aqui agora o nosso secretário executivo Wilson está rodando lá e já vai nos passar o nome aqui vamos ver só leva os 20 vouchers para os prêmios se estiver conectado nesse momento está aqui estão recebendo o nome Eliandro Marcos Zatonelli ou Zanotelli do Rotary Clube de Medianeira Rio Alegria então eu peço se estiver conectado Rotary Clube de Medianeira Rio Alegria Eliandro Marcos Zanotelli Adolfo está conectado verifique está então por favor Eliandro entre abre sua câmera aí faz favor para registrar a sua presença e você então vai levar aí 20 vouchers se estiver conectado e falar conosco neste momento Eliandro do Rotary Clube de Medianeira Alegria ele só estou sem câmera ele está falando está sem câmera mas está com áudio pode abrir o áudio então Eliandro não está conseguindo acessar o governador está verificando aqui o governador Sérgio ele está escrevendo que ele está sem câmera mas será que está com áudio Eliandro está conectado não está conseguindo acesso bom então nós vamos ter mais um painel e na sequência vamos dar aí 10 minutos para que o Eliandro entre em contato conosco ele só leva o voucher se ele entrar em contato conosco aqui bom agora nós teremos mais um painel e no nosso distrito quem é o responsável pelo fundo anual de programas é o governador 2020-2021 Edson de Castro Painose e agora ele nos fala sobre a arrecadação e contribuições do fundo anual de programas boa noite governador Edson Painose boa noite governador Sérgio sua esposa Marta aos governadores do nosso distrito presente o nosso querido amigo Hiroshi Chinuta que está presente aí que vai vai nos presentear com uma bela palestra que temos toda a certeza e a todos os companheiros presentes convidados que estão presentes eu fiz uma uma breve apresentação que eu vou colocar agora sobre o nosso fundo anual o nosso distrito e um apanhado geral tá bem vou entrar aqui com a tela vamos lá tá dando probleminha aqui mas eu já chego aí como já me falaram eu sou Edson Painose governador 2021 né do ciclo 4640 né vou falar sobre as contribuições da fundação rotária fundação rotária quando o Art Camp em 1917 lançou a ideia de um fundo para fazer o bem à humanidade não imaginava que pudesse acontecer a fundação rotária e chegar onde está a missão da fundação rotária é capacitar os rotarianos para que possam promover a boa vontade a paz a compreensão mundial no meio de iniciativa de melhorias da saúde educação e combate à pobreza o que saber sobre a fundação rotária a fundação rotária está trabalhando imensamente na principal meta do rotário erradicar a polio como nosso governador Eduardo Toshimitsu fez a palestra através do programa Polio Plus a fundação rotária está mudando vidas no mundo com desenvolvimento de projetos nas áreas de enfoque cada rotariano pode tornar isso possível apoiando a fundação rotária com contribuições voluntárias e estimulando outros que compartilhem a nossa visão com um mundo melhor quais são os principais fundos da fundação rotária fundo anual de programas ao qual eu estou hoje comandando dentro do STI fundo permanente e o fundo Polio Plus esses três fundos que como o nosso companheiro Claudio falou a BTRF está dentro do fundo anual de programas ele pertence ali por isso que ele não consta dentro das normas de Rota o fundo anual de programas apoia subsídios atividades da fundação rotária em todo o mundo elegível a reconhecimento como companheiro Paul Reyes contribuições todos os rotarianos todos os anos o EREI 100 dólares por ano 2 dólares por semana o EREI 100 dólares podem cobrir mensalidades e livros para duas crianças do Quênia estudo por ano se doar 100 dólares por ano por meio EREI automaticamente se tornará um contribuinte especial da fundação rotária em 2020 e 2021 a contribuição do programa FAP do nosso distrito alcançou 139 mil dólares apesar da pandemia das dificuldades que nós entendemos eu como governador na época não conseguimos uma arrecadação maior exatamente pela dificuldade financeira de vários clubes do nosso distrito nós tivemos vários clubes com dificuldades financeiras grandes então mesmo assim conseguimos 139 mil e 800 e poucos dólares para a fundação rotária no ano passado esperamos que esse ano nós vamos fazer um programa junto com a BTRF com nossos companheiros Neve Urio com toda a equipe de fazer o esforço de cada companheiro doar um pouco para a fundação rotária para que chegamos lá nos 200 250 mil dólares o fundo permanente visa garantir o futuro da fundação rotária e dos centros rota pela paz elegível o reconhecimento como benfeitor meta para o patrimônio de 200 milhões de dólares em 2020 foi né a próxima meta é 1 bilhão de dólares em 2025 todo ano 8 milhões de dólares do fundo são disponibilizados para apoiar programas da fundação no caso dos subsídios tá bom fundo poliocluso o governador Eduardo já falou eu não posso deixar de dar uma pincelada aqui ó erradicação da poli que graças a Deus estamos acabando erradicando no mundo todo elegível também como companheiro da sociedade poliocluso desde o lançamento do programa poliocluso receberam a vacina oral da poli até junho o rota havia destinado 900 milhões a cruzada contra a doença como o governador Eduardo falou agora fundos da área de enfoque iniciado em 2011 apoia projetos vinculados a prioridades estratégicas da fundação contribuição ao FAP em benefício de uma das áreas de enfoque são consideradas na meta do clube e doações anuais qualificam doador com reconhecimento as condições designadas as áreas de enfoque não são inclusas no cálculo distrital share e não geram feduque então o dinheiro que entra para diretamente no projeto ele não entra no feduque para contribuir nós temos dentro do rota a tela clicando lá em dois vocês entram na tela aparece lá como fazer a doação da sua rota tem várias formas como eu vou mostrar aqui pode ser feita por cartão de crédito uma doação mensal eu gosto de ir no meu caso eu faço essa doação todo mês o boleto bancário você clica e diz a que fundo você quer participar e se tem alguma contribuição se você é rotariano ou não rotariano também pode entrar por esse sistema perfil dos clubes em contribuição existe algumas ideias entre algumas que eu eleguei aqui algumas ideias entre os rotarianos que precisam ser melhor avaliadas quantos associados tem um clube quantos são companheiros polveres quantos são major donos quantos contribuem para o programa Irei todos os rotarianos todos os anos esta é a chave do progresso da fundação rotária quantos pertence à sociedade polveres um cafezinho por dia eu coloquei aqui cinco dólares em torno de cinco dólares cinco reais desculpe gera se você contribuir com um cafezinho diário gera 350 mil 350 dólares ano pela fundação rotária é o nosso banco de fomento é um dinheiro que se todos quisessem contribuir dando um exemplo de um cafezinho diário nós teríamos uma contribuição muito grande para a fundação rotária eram essas as coisas que eu teria que falar com vocês espero que esse ano todos nós contribuímos para a fundação rotária iremos como o Claudio Brito falou nos seminários eu pretendo acompanhá-los em alguns que ele vai fazer o seminário da BTRF para que nós façamos a divulgação como fazer as doações ao fundamento era isso muito obrigado a todos está meu e-mail meu telefone com o whatsapp se precisarem de ajuda de contribuições muito obrigado a todos Boa noite companheiro Obrigado Obrigado Governador Edson de Cássio Pagnosi pela sua fala e a apresentação do Fundo Anual de Programas O Eliandro está conosco Eliandro Boa noite Eliandro Tudo bem? Boa noite companheiros Agora sim Eu estava no computador Estava assistindo mas não tinha áudio e nem vídeo Tá bom então Bom só para te passar você foi contemplado você se inscreveu para participar desse seminário e neste seminário nós vamos fazer três sorteios então você ganhou 20 vouchers para concorrer aos prêmios no final desse ano rotário tá bom? Posteriormente você receberá aí no seu clube então esses vouchers Obrigado pela sua participação e continue acompanhando o seminário Obrigado companheiro é um grande prazer estar aqui junto com vocês Um abraço Do Rotary Clube Medianeira Rio Alegria Bom daqui a pouquinho tem mais vouchers o próximo agora nós vamos sortear 30 vouchers daqui a pouquinho fique conectado só vai valer para aqueles que estiverem inscritos e conectados bem, companheiros fazem as contribuições à Fundação Rotária e recebem reconhecimentos por essas contribuições dentro da Fundação Rotária nós temos a Sociedade Paul Heres e quem nos fala agora sobre a Sociedade Paul Heres é o companheiro Edson Flessac boa noite Edson como é que isso? Compartilhou minha tela aí Edson? Agora está abrindo ok, perfeito Compartilhou, né? Perfeito normal aí esse pessoal mais velho tem dificuldade com a tecnologia bom, vamos lá pessoal primeiro eu quero agradecer ao Sérgio aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre Fundação Rotária sobre a Sociedade Paul Heres e tentar levar uma mensagem eu não vou fazer uma apresentação da Sociedade Paul Heres e sim procurar dar um depoimento aí e tentar trazer mais pessoas mais povarianos aí que se enganjem em ajudar nessa contribuição aí para melhorar a arrecadação e cumprir aí as metas de cada clube as metas do distrito aproveitando o gancho das falas do Maurício do Eduardo do próprio Pagnose do Brits nas nossas necessidades de estar contribuindo sempre com os projetos de Rotary afinal de contas a Fundação Rotária depende do Rotariano para continuar fomentando e patrocinando esses projetos que os clubes fazem eu costumo dizer que eu entrei em Rotary em 90 ainda no Rotary Clube de Integração em Beltrão e saí um pouquinho de tempo depois quando eu descobri que tinha que mandar dinheiro para gringo descobri que tinha que pagar per capita aquela coisa toda e era meio radical na época e acabei saindo e só voltei a entrar em Rotary em 2001 que estou até hoje lá no terceiro milênio e por curiosidade eu fui atrás e ver o porquê que tanta gente ficava em Rotary se mantinha em Rotary precisando mandar dinheiro para fora aí eu fui estudar um pouquinho o que era Rotary o que era Fundação Rotária e acabei me apaixonando por isso e estou lá até hoje por quê? porque vi a diferença que faz uma estrutura Rotária uma fundação Rotária que fica fomentando os clubes no desejo de cada clube fazer seus projetos então quando você tem uma estrutura por trás que te auxilia a realizar seus projetos as coisas fluem os clubes de Rotary não fariam nem a metade do que fazem no mundo se não tivesse toda essa estrutura por trás e a função de fomentar essa estrutura ela é em primeiro lugar do Rotariano nós podemos ir atrás de empresas cidadã de clube cidadã de vários outros não-Rotarianos para patrocinar esses projetos seja por essas promoções que os clubes fazem de jantares bailes rifas enfim uma série de promoções para arrecadar fundos mas a obrigação principal é do Rotariano afinal de contas a fundação Rotária é nossa é do Rotariano então nós enquanto Rotarianos temos uma obrigação moral apesar de nós ser voluntários e não ter a obrigação de contribuir mas existe uma obrigação moral de contribuir se nós participamos de um clube é normal que a gente trate ele com carinho e acabe financiando ele para ele conseguir realizar todos os seus projetos e o que é a fundação a sociedade de Paul Harris ela não é uma sociedade para fazer projetos é apenas um reconhecimento àqueles rotarianos que se dedicam a doar pelo menos mil dólares por ano para a fundação Rotária nós sabemos dos vários projetos que cada clube pode ter fazer os Paul Harris de um companheiro procurar o clube inteiro ser companheiro Paul Harris o programa EREI que é todos os rotarianos todos os anos que tem que atingir uma meta de doação de cem dólares per capita no clube como um todo e existe fórmulas para você conseguir fazer isso mais fácil e muitos clubes também não conhecem isso e acabam perdendo essa oportunidade de ter esse reconhecimento também mas enfim sociedade de Paul Harris nada mais é do que um reconhecimento a mais para aquelas pessoas que se dedicam a fazer doações para a fundação rotária doações anuais sejam elas mensais bimestral trimestral ou semestral ou uma doação só por ano se você fizer essa doação você está enquadrado na sociedade Paul Harris eu penso o seguinte todos os nossos clubes tem pelo menos uma pessoa no clube que teria a condição de fazer parte da sociedade Paul Harris com certeza ela poderia estar fazendo essa parte e quando que nós nos enquadramos nisso são só três programas de doação que rendem pontos para o Paul Harris que é o fundo anual o fundo Polio Plus e alguns subsídios aprovados pela fundação rotária se for doado a esses fundos você tem a pontuação inclusive a pontuação em dobro para poder ainda contemplar mais alguém com o Paul Harris se nós pensar que cada clube poderia ter no mínimo uma pessoa parceira da sociedade Paul Harris nós teríamos no mínimo uma garantia de mais de 100 mil dólares anuais para as metas de governadoria para as metas do Rotary como um todo eu acredito pessoalmente que não é difícil desde que os rotarianos conheçam os programas e conheçam principalmente a fundação rotária eu tenho conversado com algumas pessoas com alguns governadores tenho participado de seminários de fundação rotária praticamente desde que entrei no Rotary mais de 15 anos participando de tudo isso e eu tenho visto nos seminários que normalmente são as mesmas pessoas ou são pessoas novas que vão naquele seminário e depois não vão mais porque ela naquele ano ela está na frente da comissão de fundação rotária e ela foi para aprender um pouco mas ela fez uma ou no máximo duas doações naquele ano no outro ano ela já não é mais dessa comissão tem dificuldade muito grande de entender os projetos e os programas de como doar de por que doar de que forma doar como dobrar pontos o que não dobra pontos tenho recebido muito pedido de auxílio para fechar porréis hoje mesmo ainda estive conversando com alguns companheiros que continuam ainda doando em nome do clube e aí não dobra pontos então tem uma série de informações que acabam se perdendo quando você muda a comissão de fundação rotária dos clubes então se nós conseguir manter no mínimo três anos a comissão a cada ano renovando um nós sempre teremos uma bagagem de conhecimento maior para conseguir conciliar esses programas todos nas metas dos clubes tendo um porréis no clube no mínimo por ano sendo sociedade porréis e o clube cumprindo mais uma meta de Erei por exemplo a meta de 100 dólares per capita no mínimo dois mil dólares o clube já arrecadou naquele ano isso são mais de 200 mil dólares para a governadoria daquele ano então existem várias maneiras de você chegar nisso basta porque um pouquinho mais de interesse digamos assim do rotalheiro como um todo não só do presidente da comissão da comissão rotária mas sim mais pessoas do clube conhecer e entender sociedade corretas lembra da fala do Maurício quando ele diz que você não pode amar aquilo que você não conhece então quando você se dedica a conhecer um pouquinho mais o que faz a fundação rotária a função dela dentro dos clubes de rota e fomentando os projetos de rota com certeza nós teríamos um pouquinho mais de arrecadação melhorando esse conhecimento de todos os rotarianos então se nós nesse intervalo de tempo aí da governadoria do Sérgio que estamos à frente da sociedade torréis se nós conseguir convencer 10% dos clubes a achar dentro do próprio clube um companheiro que se dispõe a fazer isso nós consideramos muito felizes e meta cumprida acreditamos que todos os clubes tem capacidade de fazer isso podem fazer isso e é um dever enquanto rotariano demonstrar até para a população em geral que nós também contribuímos porque não adianta nós ir atrás de uma empresa para trazer ele para ser uma empresa cidadã se nós mesmo enquanto rotariano não estamos colocando a mão no bolso então eu acho que um pouquinho da consciência de cada rotariano também lembrando sempre não é obrigação de contribuição é voluntariado se tiver condição contribua o Rotary agradece o clube agradece Fundação Rotary agradece e todos nós vamos estar inseridos aí naquilo que é o melhor do Rotary que é aquela velha expressão mudar de si antes de pensar em si quero agradecer a oportunidade deixei um pouquinho menos dos 10 minutos que foi definido para deixar a Sônia agora com um pouquinho mais confortável no tempo dela obrigado pela atenção quero me colocar à disposição de todos os clubes se precisarem podem me ligar eu posso não responder na hora mas estou à disposição para atendê-los naquilo que for preciso para auxiliá-los não só como Sociedade Porreres mas enfim em tudo que se refere a doações dentro da Fundação Rotary se tem meu contato sintam-se à vontade para qualquer dúvida muito obrigado 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 companheiro Edson Flessack pela sua apresentação falando aí sobre a Sociedade Porreres bom daqui a pouquinho nós teremos então mais vouchers sendo sorteados na noite de hoje ainda vamos sortear mais dois companheiros um deles levará 30 vouchers e o outro levará 50 vouchers daqui a pouquinho porque agora é hora de falarmos sobre subsídios para falar sobre subsídios distrital e global a presidente da subcomissão de subsídios Sônia Talbilineiro ela que foi notável em suas ações com a Fundação Rotária foi o segundo maior recorde em arrecadações e iniciou o grande ciclo de projetos de subsídios globais quando da sua governadoria mais uma vez boa noite governadora Sônia boa noite a todos vamos compartilhar então a tela ok queridos companheiros nós vamos falar um pouquinho sobre subsídios que é realmente algo pelo qual eu sou profundamente apaixonada porque não tem como não ser apaixonada sabendo do quanto de bem a gente pode fazer através dos projetos de subsídios distritais e globais primeiro então nós vamos falar um pouquinho sobre os subsídios distritais são são subsídios menores que eles atendem necessidades das nossas comunidades e cada distrito ele mesmo administra e distribui os seus fundos conforme o governador e a comissão decide que fica melhor em nosso distrito os subsídios distritais eles variam de mil a dois mil dólares e em média de vinte a vinte e cinco projetos distritais todos os anos a gente tem que pensar que nós somos cento e cinco clubes e que é impossível agraciar todos então em função disso a gente tem a questão de quem recebe num ano não recebe no ano seguinte com exceção dos maiores doadores para que a gente possa então privilegiar mais clubes do distrito nessa gestão do governador Sérgio Bacégio serão contemplados vinte projetos distritais no valor de mil e quinhentos dólares aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos que em dois mil e vinte e vinte e vinte e um no ano do governador Edson foram feitos vinte e dois projetos distritais e no valor de mil e duzentos dólares aqui por exemplo eu coloquei alguns para vocês terem uma noção de que tipo de projetos são esses então foram feitos esse aqui por exemplo de maquinários de planificação com o objetivo de ensinar e gerar renda esse é um projeto dentro de desenvolvimento econômico foi feito pelo Rotary de Beltrão Rotary de Francisco Beltrão e esse clube o agregou muito valor nesse projeto além dos seis mil quatrocentos e noventa e dois reais que cada clube recebeu para fazer o seu projeto de subsídio distrital o Rotary Francisco Beltrão agregou mais um valor de quase doze mil reais então ficou um projeto belíssimo que não só que vai ensinar e fazer com que esses jovens possam ter uma uma profissão e uma renda foram feitos muitos projetos de bibliotecas um mais lindo que o outro um melhor que o outro esse que eu escrevi aqui ele foi feito com livros e brinquedos com a metodologia Montessori uma excelente biblioteca também foi feito um projeto de horta com o uso que além com o uso da compostagem reciclagem de garrafas PETs eles utilizavam para fazer mudas e aí distribuem para toda a comunidade um projeto muito bonito do Rotary de Guarapava Guaracá também foi feito um projeto muito bom que era para ajudar crianças autistas crianças e jovens autistas através de equipamentos e materiais específicos para essas crianças e jovens que tem esse problema tão grave de autismo além desses projetos foram feitos mais dezoito um mais lindo que o outro um melhor que o outro e quase todos os clubes agregaram valor e é por isso que se tornam projetos muito interessantes porque são rápidos de fazer são mais fáceis e eles atendem muito as necessidades das nossas comunidades agora nos próximos dias os clubes já vão receber um edital com todas as informações necessárias para se habilitarem ao subsídio distrital dessa gestão um edital ele consta tudo o que é necessário para o clube se habilitar e principalmente ele contém os prazos porque depois que você faz o projeto você tem que fazer você é contemplado você tem um prazo para fazer o projeto e aí você tem que fazer um relatório final que nós temos que prestar contas para a Fundação Rotária então tem um prazo e muitos clubes infelizmente eles esquecem desse prazo então assim eu queria reforçar aqui a importância dos clubes lerem o edital e verem que lá tem regras porque se nós não colocarmos regras nós não vamos nunca conseguir fazer com que as coisas fiquem 100% assim de uma forma que não fique tão difícil a gente concluir esses relatórios então por exemplo como eu disse que são 105 clubes e apenas 20 recebem naturalmente um ano você recebe um ano você não recebe o distrital com exceção dos maiores doadores que eles não entram nessa regras então aonde estaria a penalidade a penalidade estaria em ficar dois anos sem receber o subsídio aquele clube que não cumpriu os prazos e que não entender não lê direito o regulamento e não entender como tem que fazer pra ser contemplado e fazer a sua parte então por favor vejam bem certinho o que consta no edital que vocês vão receber nos próximos dias agora nós vamos falar um pouquinho sobre os subsídios globais os subsídios globais eles são atividades internacionais de grande porte que tenham resultados que tem que ser sustentáveis e mensuráveis e eles tem que ser projetos dentro das nossas áreas de enfoque todos nós já sabemos de cor e salteado quais são as nossas áreas de enfoque a novidade agora é que a partir desse ano de julho de 21 a gente pode fazer projetos na área de meio ambiente e eu gostaria de dizer também que seria interessante que o clube que o distrito os clubes do distrito diversificassem um pouco as áreas de enfoque nos projetos porque o que mais é feito não só no nosso distrito mas no mundo todo são projetos na área de saúde e educação mas os projetos na área de desenvolvimento econômico são altamente interessantes assim como agora no meio ambiente na questão da água do saneamento na própria consolidação da paz enfim nós temos muitas áreas de enfoque interessante basta que a gente estude as necessidades das nossas comunidades e comecemos a pensar em fazer algo um pouco diferente os projetos de subsídios globais eles devem ter um valor mínimo de 30 mil dólares e um máximo de 400 mil dólares eles sempre vão precisar de um parceiro internacional e que tem que entrar hoje aqui baixou antes era 30% hoje é 15% dos recursos de distritos e clubes e nessa gestão o presidente Checar Neta ele instituiu um programa chamado Empoderamento de Meninas Agora na segunda-feira inclusive vai ter uma entrevista eu já passei nos grupos para vocês eu fui convidada para ser coordenadora assistente do nosso distrito desse programa então lá já vocês vão poder ter uma noção de como é esse programa e o presidente Checar Neta inclusive ele pede que os clubes e distritos façam projetos distritais e globais dentro dessas áreas do empoderamento de meninas que seria na questão da saúde na questão de ensinar muitas coisas que vocês vão ver que dá para adequar aos projetos distritais e globais esse programa antes de um clube solicitar um subsídio ele tem que primeiro fazer um levantamento das necessidades na comunidade eu até comentei outro dia que foi a gente teve uma experiência bem bacana em Cascavel o nosso clube mais o Rotary Cascavel Leste a gente fez um projeto em parceria e primeiro nós fomos estudar as necessidades da comunidade então a gente se dividiu em grupos visitamos várias entidades e foi muito interessante como a gente chegou a esse projeto e como a gente viu quanto as nossas entidades precisam de inúmeras coisas então surgem muitas ideias para projetos tanto distritais quanto globais então é realmente muito bom fazer essa visita às nossas entidades e nossas cidades então mais uma vez todo projeto global requer um parceiro internacional e como que vocês vão conseguir um parceiro internacional no Rotary Showcase todos os se vocês já tiverem um projeto é sempre bom ter um projeto pronto porque não se faz um projeto global de um dia para o outro então é sempre bom já ter esse projeto pronto e inscrever ele no Rotary Showcase se alguém de uma outra parte do mundo ver lá o projeto de vocês no Showcase e gostar ele vai fazer contato da mesma forma os clubes que já tiveram seus projetos globais aprovados eles podem colocar no Showcase podem não devem colocar no Showcase porque eles servem de exemplos para que outros clubes possam acessar e ter ideias e ver quais foram esses casos de sucesso então é sempre muito importante colocar os projetos no Rotary Showcase também temos o Project Link grupos de Rotarianos em Ação Convenção do Rotary Internacional Matching Grants LinkedIn Feira de Projetos Viagens Líderes Distritais que podem promover o projeto em eventos internacionais e conectar-se com parceiros de todo mundo usando as novas ferramentas online da Fundação Rotary eu o companheiro Adir falou da questão dos projetos globais no meu ano de governadora eu gostaria de dizer que esse foi realmente o meu foco como governadora eu queria que no nosso distrito acontecessem projetos de subsídios globais e eu fui para a Assembleia Internacional em San Diego com esse foco eu levei dois projetos e coloquei no mural lá e sempre que eu tinha tempo eu ia lá ver se algum parceiro se alguém tinha se interessado pelos nossos projetos e que pudesse ser nosso parceiro e uma noite bem tarde eu fui lá ver e tinha um senhorzinho lá olhando a parede e aí eu falei para ele que o meu maior sonho era ter um parceiro internacional ele falou qual é seu projeto eu mostrei para ele qual era os dois projetos que estavam na parede e ele falou eu tenho nessa parede mais de 80 projetos globais nós vamos ser parceiros sim e lá nasceu a parceria que já ultrapassou os três governadores depois de mim e que eu tenho certeza durará para muitos e muitos anos e que foi responsável pela maior parte dos projetos realizados no nosso distrito então eu sou muito grata a Deus por ter encontrado o companheiro Javi Kieran Kukarni que fez com que nós pudéssemos ter através da nossa parceria realizado tantas projetos grandiosos em nosso distrito 4640 em parceria com a Índia 3.170 mas nós precisamos encontrar novos parceiros e todos a possibilidade a responsabilidade do parceiro não é o distrito arrumar para o clube sim o clube mesmo fazer o seu projeto e buscar o seu parceiro internacional então tem todas essas possibilidades que eu coloquei aí para vocês para encontrar um parceiro para os projetos que vocês desejem fazer em seus clubes quando vocês forem fazer um projeto global vocês podem contar no nosso distrito com os rotarianos experientes com a comissão distrital da fundação rotária e com o cadre distrital vocês têm um apoio muito grande assim é só fazer o contato e pedir todos os rotarianos do nosso distrito que fazem parte dessa comissão vão estar sempre dispostos a ajudá-los também a central de aprendizado do MyRotary ela tem materiais incríveis sobre o gerenciamento de subsídios e o passo a passo para fazer um projeto de subsídio global é só acessar no MyRotary como fazer um projeto global tem uma bíblia de de tudo que é necessário e aí vai seguindo e vai seguindo e tirando as dificuldades com alguém o projeto chega lá governadora mais um minuto por favor se um clube ok se um clube do distrito tiver interesse em fazer um projeto global ele tem que fazer um contato com o presidente da fundação rotária do nosso distrito para saber se vai existir FEDUC para o seu projeto no final dos projetos globais eles precisam ter um relatório que também é fundamental que seja feito para que não como vou dizer assim se o distrito ficar sem uma prestação de contas ele é descredenciado para fazer projetos então por isso a gente tem que cumprir as regras as causas de não aprovação de um projeto então é porque ou ele não se enquadra numa área de enfoque ou ele tem um alto risco de falhar porque não é sustentável ou ele beneficia uma outra organização ou porque não foi feita a avaliação da necessidade da comunidade o que aconteceu no mundo todo é que houve um aumento muito grande de projetos e uma queda na arrecadação então é muito importante os companheiros contribuírem para a fundação como já disse o governador Edson e todos que me antecederam a necessidade de se buscar parcerias jurídicas e outras entidades o fundo anual então ele é a principal fonte de financiamento das atividades da fundação rotária e ao final de cada ano rotário as doações de todos os rota de clubes do fundo anual elas são divididas então em 50% que é acreditada no fundo mundial e 50% no FEDUC de cada distrito o fundo mundial vai financiar os subsídios globais dos programas da fundação e o FEDUC vai financiar os projetos distritais e globais nós não devemos viver só pensando em nós mas na alegria que nós sentiremos ao ajudar os outros esse dizer é do fundador da fundação rotária arte e é muito verdadeiro nós somos muito mais felizes quando nós podemos ajudar e quando a gente vai na entrega de um projeto global não só na entrega como depois quando a gente vê as pessoas se beneficiando daquele projeto ali está a nossa felicidade então é maravilhoso a gente poder a gente não tem nem noção da grandeza que é tudo que é feito no Rotary internacional através da Fundação Rotary muito obrigada a todos vocês Obrigado governadora Sônia falando então aí da questão de subsídios bem e agora nós vamos fazer o sorteio de mais um companheiro que vai levar agora 30 vouchers para concorrer à premiação desse ano Rotary então randomicamente nosso secretário executivo Wilson está rodando estou aqui com o celular aqui ele já está me passando o nome por favor Wilson o ganhador vamos ver só vai levar se estiver conectado já está aqui o nome Angelita Pivato Rotary Clube de Chopinzinho por favor vamos procurar aqui Angelita está conectada né está conectada ok Angelita Pivato por favor abra sua câmera e seu microfone para registrar a sua presença boa noite Angelita boa noite tudo bem tudo bem qual é o clube que você pertence Rotary Clube Chopinzinho Iguaçu Rotary Clube Chopinzinho Iguaçu muito bem então você está inscrita está participando e você ganhou então 30 vouchers para concorrer à premiação no final do ano Rotary obrigado pela sua participação eu que agradeço obrigado então mais um Lenor temos mais daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio de 50 vouchers para concorrer aos prêmios então permaneça conectado e todos aqueles que se inscreveram então também devem então ser avisados de que nós ainda vamos fazer o sorteio de 50 vouchers bom e agora nós teremos neste momento o coordenador assistente regional da Fundação Rotária Área 31 o companheiro governador Neve Úrio ele que fará a apresentação do palestrante desta noite governador Neve Úrio boa noite seu microfone para que o senhor possa então fazer a apresentação do palestrista desta noite boa noite boa noite a todos quero saudar o governador Sérgio e Marta ao coordenador coordenador regional da Fundação Rotária Hiroshi Shimuta ao colegial de governadores aos governadores assistentes aos palestrantes de hoje e a todos os que nos veem cabe a mim apresentar então um mini currículo do grande rotariano Hiroshi Shimuta Hiroshi é casado com Suma que também é rotariana e antes foi líder também da ASR é graduado em administração de empresas ciências contábeis economia e direito ele é muito estudioso na sua profissão ele foi veja bem vice-presidente do Citibank no caso do Brasil atualmente é sócio proprietário da Nikon comércio de materiais de construção uma grande rede e ele exerce liderança entre esse ramo de negócios eu já ouvi umas duas vezes já em rede nacional falar sobre o ramo Hiroshi é sócio fundador e presidente do Rotary Club São Paulo Aeroporto serviu como governador em 2014 e 2015 do distrito 4420 o mais eficaz em contribuições e projetos da Fundação Rotária do Brasil e entre os primeiros do mundo na Fundação Rotária ele foi consultor para grandes doações entre 2016 e 2019 fez um belo trabalho um extraordinário trabalho ele é proativo ele descobre pessoas que possam ser Arche Gramp grandes doadores ele vai lá buscar visitar ele vai pessoalmente visitar essas pessoas por isso que ele tem esse sucesso todo além de grande doador ele também conquista grandes edulações para a Fundação Rotária atualmente ele exerce a Fundação de Governador entre 19 e 22 para as áreas para as zonas de Rotary 23 e 24 a partes ele é articulante entre os maiores e um detalhe todos os filhos família toda dele e netos são meio donos ele de fato é é uma referência para todos nós o plano de você o desafio doa em 500 dólares que nós doamos 500 pontos de reconhecimento está em andamento ainda porque teremos a terceira fase agora acredito que chegue chegue ao passo de mil contribuições que ele fez de seus pontos pontos de reconhecimento que com 500 dólares que se doa ele completa 500 pontos e faz um membro do Poehles o Poehles ele fala com sua expressão com seu jeito com suas atitudes promove apoia e faz acredito que posso resumir justificando ou dizer que as palavras convencem o exemplo Arasta obrigado por aceitar fazer essa palestra meu chefe aí e com a palavra estar contigo então muito obrigado e boa noite obrigado né viu boa noite a todos é uma um prazer muito grande de estar junto com vocês todos do distrito 4640 sobre a governadoria do Sérgio e Marta Sela Bazeque Bazeque parabéns espero que o Sérgio faça um ano maravilhoso como muitos governadores assim tiveram oportunidade na sua vida eu quando fui governador 14 e 15 eu me lembro como fosse ontem gravei todos os momentos foi o melhor momento da minha vida de ter participado como governador de distrito bom recebi o convite honroso de fazer parte desse seminário da Fundação Otário eu fiquei muito honrado com isso e fiquei acompanhando de perto a apresentação de cada um de vocês do Sérgio do Neve do Maurício do Eduardo Schmidt do Claudio Brito Edson Pagnosi Edson Flessac da Sônia e todos foram maravilhosos deram realmente um grande banho sobre a Fundação Otário acho que materializando tudo isso espero de coração de todos vocês rotarianos tudo que vocês ouviram aqui na reunião de hoje nessa nesse seminário da Fundação Otária podemos possamos colocar isso em prática como foi dito aqui a Fundação Otária é o braço financeiro do Hopper e ela vive basicamente das contribuições e da generosidade de cada rotariano muito bem mas isso eu vou começar a comentar ao longo da minha reunião eu quero me apresentar primeiro hoje meu nome Hiroshi Shimuta sou coordenador regional da Fundação Otária do ano 19 até 22 o ano que vem eu já deixo essa missão e da região 31 que metade o norte é 29 e aqui o sul é 31 quero dizer que parabenizar como eu disse o Sérgio Bágio e a Marta Bágio do ano 2021 como governadora como eu disse seja muito feliz e que traga excelentes frutos para a nossa organização quero agradecer também ao Neve Úrio companheiro coordenador assistente da Fundação Otária um grande rotariano tem um passado maravilhoso dentro do Rotary e pelas palavras maravilhosas que você acabou de mencionar a meu respeito que humildemente eu recebo tudo isso que você disse porque na verdade ser rotariano é uma graça de Deus sou muito feliz que alguém me convidou para entrar no Rotary e estou há 33 anos no Rotary e é a melhor coisa que aconteceu na minha vida isso me faz com que me estimule cada vez mais fazer bem ao próximo tá certo muito bem para preparar a minha apresentação evidentemente eu sei que eu tinha que conhecer da onde um pouco da história dessa cidade Francisco Beltrão do Paraná e o que eu consegui obter é que é um município brasileiro localizado no sudoeste do estado do Paraná segundo a estimativa do IBGE possui uma população de quase 100 mil habitantes sendo o seu maior município também a maior cidade do Mesa Mesa região do sudeste paranaense parabéns a fotografia não mentem provam grandes prédios que tem na sua cidade e pela pujança do seu município quero também dizer que existe muitas áreas turísticas como o Cristo Redentor e a torre da Catedral uma torre na praça da cidade com 100 metros de altura uma coisa maravilhosa também é o Museu do Colonizador que consegui levantar que é o Parque da Exposição de Jaime Canetti Júnior onde abriga vasto acervo fotográfico de estílio utilizado na época do início da colonização do sudeste do Paraná isso me liga um pouco a minha família também quando meus pais vieram do Japão foram para o noroeste brasileiro do oeste do estado de São Paulo uma cidade chamada Bento de Abreu e lá ficou muitos anos eu acho que meu pai também tem uma história muito grande bonita que veio do Japão e se estabeleceu aqui no Brasil outro item Parque Alvorada o parque mais visitado da região no lago do centro chamado Voga Mistro que é um ambiente extremamente familiar deixando de lado isso eu quero dizer para vocês que quando se fala da fundação otária e quando faz uma doação a fundação otária é um ato de carinho e de amor porque você estará fazendo porque mais uma pessoa seja rotariana ou não rotariana ela estará recebendo as veneces dessa contribuição ela é duplamente maravilhosa porque ela vai atender uma pessoa necessitada e outra pessoa que vai doar essa contribuição isso é muito importante isso faz bem para o coração e para todos nós eu diria porque não podemos doar mais do que aquilo que nós temos doar para a fundação otária não é tirar daquilo que você não tem você vai no banco no Bradesco pede o empréstimo para dar uma doação à fundação otária eu não recomendo isso eu recomendo que a pessoa um pouquinho daquilo que você tem passe para coloca em circulação que dará excelente resultado aqui está a prova que as doações que foram canalizadas através do fundo anual subdistrital global o clube de cascavel do distrito 640 eles entregaram 20 cadeiras de roda para a comunidade aqui está a foto que é a prova do que eu acabei de falar também claro não podia relacionar todos isso é somente para dar exemplo quando você doa alguma coisa para alguém você está doando o seu coração está certo você faz com que o sorriso da outra pessoa que está recebendo é o nosso maior pagamento e que nós podemos receber é maravilhoso eu fiz vários e vários e vários projetos e está certo e até hoje como foi mencionado aqui durante a apresentação principalmente da da Sônia né que ela é especialista em subsídio ela viu que a alegria que se traz é um clima fantasticamente maravilhoso outra doação que foi canalizada através do fundo anual está certo é um subsídio distrital é para para o Clube de Pato Branco Sul um projeto da Fundação Otária para adquirir o destino de cozinha para os largos e idosos são vestentes de pau tudo isso é maravilhoso porque quando você ajuda o próximo você sabe que pela lei está certo lei da natureza você tudo que você doa alguma coisa para alguém você recebe isso de volta em do triplicado quadruplicado porque isso até isso é bíblico né conta na nossa bíblia que ajuda você faz bem as pessoas mudando um pouquinho de assunto eu procurei na dos dados da Fundação Otária no nosso canal Fundação Otária do Rotary Internacional nós já doamos mais de 5.5 bilhões de dólares a nível mundial está aqui está certo isso me deixa bastante feliz de ser rotariano por que não porque eu estou numa entidade séria tudo que eu dou para a Fundação Otária eu sei que esse dinheiro está sendo aplicado de uma maneira fantástica eu quero ajudar o mundo porque não ajudar através da Fundação Otária e aqui tem aqui vários programas que foram dito aqui com maior ênfase Polio Plus já foi explicado o Centro Rotary pela Paz também já foi dito o subsídio de Estrestei foi mencionado e subsídio de Globais também foi anunciado e o subsídio para as tendas e casos de desastres também veja bem a Fundação Otária realmente ela está preparada para fazer grandes doações para deixar muita gente feliz e também ajudar a humanidade que tanto necessita dos nossos braços quero dizer também que dentro da Fundação Otária nós temos que imaginar que temos Rotary Rotary a Fundação Otária nós temos que ser ser grata é uma gratidão que eu dou eu peço eu faço eu tenho visto que nós podemos ser pela Fundação Otária eu de um lado fiz esse triângulo aqui de um lado é a Kabbala e outro eu digo do dízimo que na verdade o universo conspira a favor da gente mesmo está certo você dá e você recebe isso através do universo porém agora como eu tinha que dizer uma série de coisas eu quero dizer alguma coisa sobre o princípio de Pareto na hora de buscar resultado financeiro você pode utilizar o princípio do Pareto o que que vem a ser o princípio do Pareto foi o início de uma análise técnica da curva ABC vamos lá então o que é princípio de Pareto foi criado por Jorge Joran e colocou em homenagem ao Alfredo Pareto percebeu basicamente que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população o que se repete outras coisas em todas as áreas da nossa vida o princípio Pareto também diz o seguinte que você quando você consegue focar o problema dentro de um grupo dentro do distrito você não adianta você pegar 100% você vai conseguir o resultado no caso do Pareto ele diz que você pega 20% do seu grupo você vai conseguir exatamente 80% do resultado se você é dono de uma grande organização muita empresa vamos supor que tenha mil clientes você tem que selecionar os 20 maiores para que você possa lá na frente esses 20 maiores dar 80% do resultado vou dizer um pouco mais para frente então através desta análise do Pareto ok foi conhecido como chamada de regras 80-20 essa regra fala que 80% dos efeitos vem de 20% das causas como eu disse para vocês você foca os 20% das pessoas e 80% é o resultado que você espera continuando por favor como surgiu a curva ABC daí surgiu a história da curva ABC que hoje se utiliza em muitas empresas nós chamamos de projeto Pareto que curva ABC ou também chamamos de curva ABC americana ou se não europeia a necessidade de saber 20% das causas então resolvemos distribuir estatisticamente de uma outra forma a forma de aumentar essa divisão para ter mais detalhes das informações por isso que surgiu a curva ABC só aquilo não era o suficiente porém se você divide um pouco esse gráfico em três partes você vai obter melhores resultados curva A 20% representa 80% do valor curva B 30% restante representa 15% do valor e o restante 50% vai representar somente 5% do valor que você pretende chegar então se você pegar 50% do clube distribuído na empresa aquele 50% vai te representar 95% do resultado e o 50% vai te representar somente 5% vamos lá que eu estou meio atrasado qual é o objetivo dessa curva é o método de classificação de informação para que separando os itens nós damos ênfase naquela curva A e B você vai ter melhor resultado também isso vale para a arrecadação para a fundação atual o TAC o que mais vamos mudar a página para outra que seria a aplicação da curva ABC no Rotary porque não aplicarmos esse conhecimento da curva ABC então eu disse que existem dois modelos que o padrão itálico que eu pareto e o padrão americano que é que eu vou dizer no itálico você pode ver tem a curva ABC que representa 20% o A o B 30% o C 50% como foi explicado vamos imaginar num distrito com 1.200 associados e que com 50 clubes em média 30 associados por clube então o que você pode imaginar que na curva A 6 associados vai dar resultado de 80% na curva B 9 associados poderão dar 95% do resultado o restante 50% 5% vai dar um pequeno seu resultado pequeno no padrão da curva ABC americana você coloca na curva A é diferente porque é 10 20 70 que o A representa no caso 30 associados 3 associados vai te representar 70% do resultado curva B 20% representa 6 associados e 20 somando essas duas parcelas vai dar 90% e curva C 70% o restante 21% somente estará agregando com o aumento com 10% então é uma uma forma fácil de a gente raciocinar e obter maior resultado porque na somatória A e B 15 doadores vão representar quase a maioria das pessoas e uma arrecadação poderia ser uma Articlamp Society o Major Dono etc vou passar para frente porque estou um pouco atrasado muito bem bom deixa eu falar um pouquinho sobre a região 31 na região 31 quer dizer nosso são os grandes desafios que nós temos aqui pela frente nós temos uma meta de arrecadação e gente meta de arrecadação para a região 31 será 3 milhões e 100 no ano 2021 ok esperamos contar com a colaboração de todos os otarianos do seu distrito para que nós possamos atingir esse grande desafio que está sendo pedido pela alta direção dos nossos trustes ok na região 29 2 milhões e 100 e na nossa região 31 3 milhões e 100 mil dólares totalizando 5 milhões e 200 mil dólares é que pretendemos arrecadar ao longo desse ano 21 22 por favor a próxima agora deixa eu dizer um pouquinho porque esse é um membro do norte de clãs qual é a razão de ser um dos maiores doadores para o clãs aqui é uma fotografia do que eu recebi lá nos Estados Unidos que eu sou foundation um ciclo eu tenho de contribuição a fundação notária no valor de 1 milhão de dólar eu sou vocês podem ver aqui tá certo eu sou arte club society terceiro nível maior contribuinte da América Latina incluindo o México no México talvez não tenha ninguém ou talvez se tiver uma pessoa só que esteja igualmente comigo mas isso tem uma razão disso tudo como tudo começou tá certo toda a nossa a nossa vida é composta de surpresas e quando eu tive uma segunda chance na minha vida tudo mudou aconteceram dois acidentes que marcaram muito a minha pessoa meu coração eu fiz uma promessa no momento exatamente quando eu estava passando por uma situação muito difícil como disse nós vivemos um momento que marca a nossa vida que nunca viveu quem nunca viveu isso pergunto será que você não tiveram o falecimento do pai ou do avô ou alguém querido da família ou teve um acidente coisa que eu vale se tiver utilize disso se faça dessa desse limão uma limonada e levante a cabeça e olhe para frente o que eu fiz na minha vida então vocês estão vendo aqui o edifício Joelma ok fica na 9 de julho em São Paulo e no dia 1º de fevereiro de 74 eu participei de um tremendo incêndio foi considerado o maior incêndio do mundo um dos maiores pelo menos agora me fazem uma pergunta como Joelma mudou a minha vida pergunta foi porque eu estava nesse incêndio era uma subsidiária do Citibank Crefsu quem não sabe volta atrás era o Crefsu e eu estava no 22º andar desse prédio eu não tinha esperança nenhuma de poder sobreviver mas essas labaredas passavam do meu lado e quase estava ficando assim totalmente desesperado foi quando eu vi olhando lá de cima a praça os helicópteros etc São Paulo inteiro parou o Brasil o mundo o Brasil inteiro só falava disso o mundo inteiro foi estampado páginas e mais páginas sobre esse incêndio por fora a praça o que eu vi é uma das fotos que está aqui uma pessoa se jogando lá de cima eu fiquei quando eu olhei aquilo me arrepiei falei puxa vida você entregar a vida assim ser mais ser menos mas tinha a sua razão de ser ele conversando com outras pessoas não que se jogaram mas é porque eu não quero que depois de morto eu saí carbonizado e ninguém saber me reconhecer pelo menos se isso acontecer eu vou ser enterrado não como um indigente a pessoa vão saber fui eu que morri e eu vou ser enterrado com nome no meu cemitério o próximo por olha aqui a aglomeração as pessoas tentando agarrar o helicóptero esse helicóptero era pequeno e não estava dando vazão por causa do calor muito grande olha quantas pessoas que estavam no último andar do período e no andar do prédio bom essas pessoas então faziam de tudo para tentar se escapar do incêndio a escada mais giros vai até o décimo terceiro andar e aqui essa área aqui décimo primeiro décimo segundo ficava a diretoria o que aconteceu nesse incêndio era um calor em fevereiro tá certo todos os ar-condicionados estavam ligados e teve um curto circuito tá certo esse curto circuito se esparrou pelo andar inteiro pelo forro e acabou incendiando o prédio foi uma lástima vejo isso tá certo com muita dor e muitas pessoas vieram a falecer são 189 pessoas eram meus companheiros de trabalho que acabaram ficando morrendo naquela naquela manhã primeiro de fevereiro de setenta e quatro você pode ver aqui outra foto nesse cantinho aqui por favor sou eu aqui você pode ver sou eu que tá nesse cantinho eu tinha 30 anos de idade eu era o mais velho daquele grupo tinha sete pessoas aqui nesse grupo foi que Deus me pediu para que eu prestigiasse as outras pessoas mantivesse liderança para manter tranquilos essas pessoas apesar daquele incêndio que as labaredas que passavam em volta eu sempre tinha que dar o estímulo dizer pra eles não gente calma o fogo já tá passando um pouco mais de paciência nós vamos sair dessa eu falava isso pra todos e se sabe lidar com jovens sete jovens incluindo eu são seis do resto quer dizer eu tinha que pedir que eles não fizessem nenhuma besteira se um tentasse jogar lá de cima certamente os outros iriam atrás então eu tive que manter o calmo todo mundo olha aqui outra foto tá certo e graças a Deus apesar dessa fumaceira toda nós conseguimos nos salvar eu não tava enxergando direito muita fumaça em volta mas eu consegui manter a liderança e manter o grupo sereno rezamos muito muitos pais nossos sabemos que na hora do incêndio só Deus pode nos salvar com isso que aconteceu não adianta os bombeiros jogarem água porque mais mais parece um aspecto uma uma aquelas águas não nem chega no prédio ela desaparece ao longo mas quem realmente vai apagar o incêndio será o nosso pai celestial consegui acalmar o pessoal esperar que o grande salvador viesse nos buscar e nós saímos daqui o mais queimado era esse Ibarrezende que fica aqui do lado e o Vambezerra que tava aqui do lado que ficou com as costas todinha queimada graças a Deus eu só queimei a ponta dos meus dedos e não foi muito grave mas naquela hora quando estava todo momento eu pedi a Deus que me desse uma segunda chance que eu iria depois de um tempo eu iria fazer o máximo que eu pudesse fazer e ajudar a humanidade pagaria as minhas contribuições eu não era do Rotary um belo dia o Rotary aparece na minha vida e eu comecei a contribuir para poder ajudar o próximo não conhecia nada sobre o Rotary as fundações notárias mas enfim comprei meu primeiro o Réz depois comprei o segundo o Réz fui pro terceiro o Réz de porréis em porréis eu consegui chegar ao nível de um milhão de dólares sou muito feliz de fazer isso sou muito feliz porque quando eu dou dinheiro para a fundação otária eu não sei quem é o beneficiado na outra ponta também não estou preocupado acredita na nossa organização vai ser distribuído esse dinheiro de uma maneira de uma maneira mais religiosa mais eloquente possível os necessitados seja na África na Ásia na Europa na América Latina enfim vai para algum lugar um pedaço de dinheiro que eu sou contribuindo sinto feliz muito feliz você não sabe o quanto isso me alega mas por outro lado quanto mais você contribui mais você recebe hoje graças a Deus montei uma empresa depois de sair do Citibank montei uma empresa há 32 anos desde que eu montei essa empresa chama-se Nikon eu sou a quinta loja de material de construção no estado de São Paulo e a vigésima primeira no Brasil num mundo de 146 mil lojas é porque desde o começo eu sempre contribuí para a Fundação Otária e tenho recebido reflexo na minha contribuição por isso que eu digo vale a pena porque é uma formação e como é bom ajudar o próximo bom continuando esse menino que está aqui lindo maravilhoso porque é meu filho o nome dele é Eduardo que fez voltar a minha vida no dia 30 primeiro de abril 1990 Eduardo no acidente de carro ele nos deixou Eduardo era uma figura maravilhosa seria meu herdeiro direto para tocar meus negócios ele não está presente mas ele está espiritualmente presente junto comigo eu sinto que até agora ele está junto comigo eu peço sempre ao Eduardo Eduardo papai vai fazer uma live papai vai fazer um desafio papai precisa comprar um determinado negócio assim por favor me abra a minha mente eu sinto sinto que Eduardo tem o dedinho dele parece que as coisas boas tinham acontecido de uma maneira maravilhosa o Eduardo também me inspirou para que dentro do Rotary eu pudesse ajudar pessoas então eu mudei completamente a minha pessoa eu era um homem muito fechado não queria saber de muita conversa depois de tudo que aconteceu com o falecimento do meu filho com o incêndio do Joelma eu passei eu mudei completamente a maneira de enxergar o mundo você não sabe quanto eu ajudo a comunidade eu sou o maior doador de cadeira de roda com pessoa física aqui no meu pedaço constantemente eu compro três dúzias quatro dúzias de cadeira de roda eu deixo aqui no meu estoque quem precisar passa a pedir eu entrego imediato vejo que isso gente que eu faço você não sabe eu tive quebrei minha perna eu tive um rompimento tendão de Aquiles vocês não sabem o que é a importância da perna a hora que aconteceu isso eu estava imóvel não podia mexer através da desculpa já estou terminando através da da cadeira de roda eu consegui me locomover falei quantas pessoas são necessitadas eu vou ser um grande doador para a cadeira de roda o caso do meu secretário ele recebe quase que diariamente um pedido eu imediatamente ajudo a quem precisa não interessa a cor religião não interessa da pessoa é importante que a hora que eu ajudo alguém eu me sinto feliz aqui está o Eduardo Alberto e Ângela hoje a Ângela é médica e o Eduardo o Alberto ele é engenheiro civil quer dizer os três filhos que eu tenho guardo no coração Eduardo que se partiu antes de mim bom esse é um pouquinho da minha vida eu queria contar isso assim horas e horas sobre o rótulo queria contar também paramedizar estou terminando paramedizar o distrito 4640 eu tenho um posicionamento aqui pelos seus 183 mil dólares que vocês deram para a Fundação Otávio nosso mais profundo agradecimento espero que esse número a cada ano vocês possam contribuir mais de 50% ou dobrar esse número por que não pensar grande faz parte da humanidade está certo para completar só para informar que 5.5 bilhões de dólares é o que a Fundação Otávio tem contribuído para a humanidade ao Walter Benjamin que aqui está escrito ele diz as doações devem atingir tão profundamente quem as recebe a ponto de causar espanto isso que nós sabemos fazer fazer dar espanto para muita gente jamais poderiam esperar que podiam receber uma doação e quando nós doamos nós fazemos sinceramente assim uma bênção para pessoas que recebem e uma bênção para as pessoas que estão dando é assim que eu quero terminar a minha palestra desculpe ter passado do tempo mas estou falando isso com muito no fundo do meu coração obrigado Neville por ter me convidado obrigado ao governador Sérgio e Marta Sérgio Muito obrigado vocês foram maravilhosos por poder estar em contato com vocês obrigado até a próxima a hora que precisar eu posso dizer sobre Fundação Otária de uma maneira mais detalhada obrigado e uma boa noite para todos vocês companheiro Shimuta estamos aqui paralisados com a sua história é um privilégio um privilégio muito grande a gente ter tido a oportunidade de te conhecer em 2019 no Instituto em Brasília essa história que você acaba de relatar para nós isso aqui sensibiliza sensibiliza a todos e vendo você com todo esse teu potencial de auxílio de serviços ao bem da humanidade vendo você entrando no nosso seminário usando o chapéu da nossa gestão você não sabe eu tenho a gente não sei queria saber também puder explicar a gente se sensibiliza se sensibiliza porque esse chapéu nós criamos como uma âncora de energia positiva Shimuta para significar como que pá é usado pelos bispos pelos papas nós temos o chapéu que significa que acima de nós tem alguém que nos vigia nossos pensamentos que acalenta nossos sentimentos e que abençoa nossos projetos e ações e a adesão desse nosso nessa âncora de energia positiva foi tão grande quando eu te vi entrando no nosso seminário usando o chapéu como Júlio Santos Esteban do Peru também entrou como Mário César também tem a lição a gente fica sensibilizado pode ter certeza suas palavras elas transformaram a noite desses quase 300 companheiros que estão aí conectados agradeço muito muito pela tua participação ao Névio de ter montado todo esse grupo de pessoas competentes e de grandes conhecimentos para trazer essas informações para nós e te dizer também eu estou iniciando eu sou assim como você diz a gente é novo nesse processo e o que você disse no início da tua fala que quando você foi governador foi o melhor tempo da tua vida eu e a Marta nas cinco visitas oficiais que fizemos e nos treinamentos que tivemos já constatamos isso realmente é um período diferenciado e único exclusivo da nossa vida verdade e hoje ouvindo de você isso eu acredito piamente que isso vai fazer a grande diferença na nossa vida na nossa família e que a gente está muito muito honrado com a sua participação muito obrigado e estaremos juntos nós estamos a um mês de gestão mas criamos um movimento todo nesse distrito e eu estou muito feliz quando eu vejo que quase 20% da minha meta da nossa meta do distrito de arrecadação ela aconteceu em aproximadamente um mês então nós estamos assim muito confiantes pois as pessoas estão percebendo o benefício de servir e isso nós temos assim a plena convicção que quando a pessoa o rotariano como você mesmo falou sentem no seu coração o benefício do servir ele continua porque é até uma questão de inteligência se você está vendo sentindo o benefício que isso traz você cada vez que ajuda mais e eu sempre me pergunto será que a pessoa doa porque tem ou tem mais porque doa existe esse jogo e eu desafio a todos os companheiros que estão ainda na sala nos ouvindo que faça essa experiência que faça essa experiência que entre porque a fundação rotária é a fundação rotária ela é universal ela 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 é do planeta todo eu desafio que as pessoas entrem que façam que participem entrem neste movimento universal de energia positiva eu acho que as pessoas quando sentirem isso modifica a vida do ser humano de todas as pessoas e aqueles que também com suas ações consigam ser alcançadas muito obrigado Shimuta pela tua participação e estamos juntos governador parabéns fiquei muito sensibilizado com as suas palavras eu tenho certeza absoluta que o seu distrito ao todo está entendendo muito bem o seu desejo de transformar desta da nossa fundação rotária num organismo extremamente importante para ajudar o próximo vocês todos sem exceção eu quando comecei no Rotary eu tinha uma empresa deste tamanho aqui a minha loja para você ter uma ideia tinha 34 metros quadrados qualquer dia vocês podem entrar no site e ver a minha história e quando comecei a entrar no Rotary através das minhas doações comecei a fazer no Rotary eu não parei até hoje cada vez que eu dou para o Rotary mais eu recebo benefícios eu dou mais recebo benefícios no começo eu perguntava para mim mas vale a pena doar de tanto dinheiro assim para o Rotary foi quando outro lado da minha cabeça talvez o Santinho está dizendo não continue doando Hiroshi que você terá a grande surpresa está certo de ser um grande doador porque aí você vai receber tudo em dobro em triplo em quadro em tudo a saúde vai estar perfeita você está bem no meio dos seus amigos tudo parece a mim que tem um milagre que nos acompanha eu quero passar essas palavras é uma experiência minha pessoal ponto de vista empresa estou indo muito bem graças a Deus e ponto de vista financeiro também vocês tem uma ideia caramba eu hoje tenho uma venda mensal de mais de 18 20 milhões por mês quer dizer quem vendia 3 mil dólares a quando comecei 32 anos atrás hoje eu estou vendendo em reais quase 18 20 milhões eu acho que eu cresci muito dentro e pretendo crescer mais ainda à medida que eu cresço mais eu contribuo contribuindo eu quero crescer mais ainda melhor forma é você ajudar o próximo você vai receber benção por essa contribuição que você está fazendo faz uma pequena experiência 200 dólares para a Fundação Autária 10 dólares para a Fundação Autária você vai ver quanta coisa boa vem para a sua vida é uma sugestão que eu quero passar para você doa aquilo que possa doar não doem aquilo que não possa doar mas se doando é de coração tenho certeza que isso estará ajudando muita gente é isso aí que eu quero dar meu depoimento com o pessoal tá certo? meu depoimento pessoal que eu quero passar para vocês valeu? muito obrigado pela paciência que vocês tiveram de ficar ouvindo as minhas histórias essas minhas baboseiras que eu falei se serviu por favor se não serviu também embrulho e chão de forma obrigado senhor a todos vocês se precisar outra vez só me convidar viu? com certeza eu tenho alguns temas que eu posso aportar explicar para vocês com muito prazer valeu? muito obrigado aí obrigado obrigado mais uma vez Chimuta e eu coloco de novo o desafio que já falei as pessoas que ainda não sentiram em si no seu ser o benefício de servir que o façam porque se se ouve muito a pessoa doa porque tem e eu repito a mesma pergunta ela tem porque doa ou tem ou doa porque tem a gente tem que entender esse jogo que o companheiro Chimuta acabou de dizer se ele cresce mais ele doa mais então essa é uma um movimento universal que eu já falei do bem que as pessoas precisam sentir e graças a Deus eu não sei se foi a pandemia também que deixou as pessoas com uma sensibilidade maior mas a gente vê que o distrito mais clubes mais pessoas estão entendendo essa mensagem de você participar dessa corrente maior que é participando da fundação rotária o universo conspira viu conspira ao nosso favor com certeza valeu muito bem vídeo obrigado governador pelo convite espero que nós continuamos assim estamos sempre juntos né e aumentando cada vez mais a nossa amizade e o nosso carinho que eu tenho com todos os otarianos do mundo e do Brasil inteiro obrigado viu valeu obrigado muito bem obrigado obrigado companheiro Hiroshi Muta dando esse depoimento fantástico bem e como foi anunciado nós ainda temos mais um voucher para sortear aqui são 50 50 pontos 50 vouchers que nós vamos sortear agora randomicamente estamos rodando nosso sistema aqui e eu já estou recebendo aqui através aí do meu celular a informação de que quem ganhou esse último voucher é Gilson José Santos do Rotary Club de Barracão Gilson está conosco por favor abra sua câmera abra seu microfone também se estiver conosco para que você então confirme ele está está online está online ok Gilson José Santos já localizamos aqui a conexão já está liberado aí abra seu microfone abre sua câmera faz favor para que você possa registrar então a sua participação neste seminário e então aí ganhar esses 50 vouchers que dão direito aí a concorrer aos prêmios no final do ano rotário Gilson está com Gilson Gilson José Santos Rotary Club de Barracão está aí Gilson boa noite Gilson não está conectado está conectado está conectado mas não está abrindo a câmera e não abriu o microfone bom de qual forma vamos tentar contato com ele bom minha gente nós já estamos com o adiantado da hora 22 horas está na hora de nós partirmos encerrarmos essa nossa atividade esse nosso seminário que começou às 19 horas e 30 minutos já tendo sido feito aí os agradecimentos boa noite o Gilson está aí o Gilson está aqui boa noite boa noite Gilson só confirmando então você acaba de ganhar 50 vouchers para concorrer a premiação desse ano rotário sorteio será feito aí no final do ano rotário e você está concorrendo tão logo seja possível você receberá em mãos aí esse voucher tudo bem muito obrigado tá bom um abraço Gilson obrigado boa noite bom então é hora de nós fazermos aí a nosso nosso encerramento todos estão motivados com certeza exemplos de sucesso é hora de colocarmos isso em prática e para o encerramento desse nosso seminário o nosso governador Sérgio Bazejo e a sua esposa Marta que noite né companheiros a gente vai descansar com a alma lavada né que exemplos de vida que quando a gente conta exemplos de vida ele tem uma força diferente do que se lê livros que não são verdadeiras né então nós queremos assim agradecer muito por essa oportunidade e aproveitar também hoje e e fazer o nosso corrente né e o nosso pensamento positivo nossas vibrações também para restabelecimento da saúde do nosso companheiro governador Ari Mosqueta que está passando por tratamentos lá na cidade de Toledo uma pessoa fantástica que a gente aprendeu conheceu há pouco tempo e aprendeu a gostar uma pessoa empenhada parceira e que está estava está presente em todos nossos momentos então que ele tenha restabelecimento da sua saúde o mais breve possível e agradecer aqui ao companheiro governador e sempre mestre né o Névio Urio que organizou todo esse seminário ele que que coordenou como todas as minhas comissões e tem autonomia ele buscou as pessoas buscou os assuntos e trouxe para nós esse essa maravilha né de seminário nesta noite obrigado a você Névio a todos os outros ao Adir também que é o nosso protocolo que sempre desempenha com tanta perfeição ao Pedro que fez a nossa mensagem ao Maurício Alves ao Eduardo ao Cláudio ao Panhose ao Flessac a companheira Sônia e ao Chimuta de modo de modo muito especial estaremos sempre conectados e como ele já se prontificou quando a gente precisar também que tiver a oportunidade vamos trazer de novo a sua palavra motivadora e experiência de vida para nós obrigado a todos e sob o lema servir para transformar vidas do presidente do Rotary Internacional o Shekar Meta eu declaro encerrado o seminário distrital da Fundação Rotária 2021-2022 uma boa noite a todos parabéns a vocês parabéns excelente reunião parabéns vamos embora vamos embora obrigado tchau para vocês boa noite parabéns parabéns Dévio parabéns pela organização desse seminário tchau 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 tchau